O lugar certo para fazer a manutenção do seu caminhão é na BR Truck Center. Aqui temos uma equipe preparada para atender você, amigo caminhoneiro, de forma rápida e eficaz. São vários anos no mercado com prestação de serviços em parte elétrica, freios, injeção eletrônica, acessórios e toda a linha de peças para veículos a diesel. ADE Sul, Conjunto 3, Lote 38, Samambaia Sul, Distrito Federal, Fone 6135335555, BR Truck Center, renovando com qualidade e segurança.